NET, acho que pra encerrar tem uma ótima aqui pra você, ó. Na NET, ouvi falar, ouvir falar que o iPhone 14 vai ser vendido, isso é verdade, viu? Uma matéria na internet. Ô, Gabriel, o senhor... Dois pontos de YouTube, dois pontos de YouTube, dois pontos de YouTube, dois pontos de YouTube, dois pontos de YouTube... Eu sei o primeiro, o iPhone 14 não existe ainda. Segunda coisa, se ele existir, ele vai ser vendido, porque é óbvio, uma empresa quando ela lança o produto... Não, ele vai ser o iPhone 14... Vai ficar numa gôndola, vai ficar numa redoma de vidro. Se a Apple lançar o 14, esse ano, ou qualquer outro ano, ele vai ser vendido, né? Apesar que o Note 7 não foi, né? Mas, enfim, é outra coisa. Então, eu acho que o teu comentário não tem pena em cabeça, né? Porque você fala, ouvi falar que o iPhone 14 vai ser vendido, isso é verdade, vai ser vendido, eu não quero falar no saldo, vai ser. O ThreshMall já veio com patada lá, ó. Não, 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 o capítulo vai ser só amostruário. Ai, caramba, vocês mandam cada uma pra gente, eu não tô acreditando.